Música Com a altura certa pra ser bonita, na passarela menos de 1,80 nem pensar, mas tem muita mulher por aí com menos de 1,60 de altura E há quem diga que nos menores frascos estão os melhores perfumes A Ana Paula defende essa afirmação com unhas e dentes, ela tem apenas 1,54 e nem por isso se sente baixinha Fisicologicamente não, mas eu sou um pouco, mas eu não me considero assim, isso não é uma coisa que atrapalha no meu dia a dia Mas nem toda mulher fica à vontade com tão poucos centímetros, além do salto alto, existem outros truques para alongar a silhueta e dar a impressão de não ser tão pequena Antes da estatura, você tem que pensar na proporção do seu corpo, não adianta você falar assim, ah, baixinha não pode usar uma saia longa Baixinha tem que usar saia curta, baixinha tem que usar uma saia com volume Você tem que pensar primeiro na estrutura física do seu corpo para depois pensar na estatura Ok, já para o provador O primeiro look é esse vestido azul na altura do joelho em compéplum, que está super na moda Por ser todo na mesma cor, o vestido alonga a silhueta e o sapato nude dá a impressão de ter as pernas mais compridas Próximo Agora um look super comportado Calça preta, blusa mullet verde e jaqueta preta cropped Assim, mais curtinho Como a parte de cima conversa com a parte de baixo, o visual não fica fatiado e não dá a impressão dela estar achatada Nos pés, salto baixinho e pera lá, pode isso produção? Baixinha não necessariamente precisa usar salto, elas podem adotar sim as sapatilhas Desde que deixe mais a amostra, o peito do pé, criando uma sensação maior de pele, a amostra e criando uma longevidade Esse sensualiza de vez, short de couro vermelho bem curtinho e blusa com detalhes em pedraria A ideia do look é deixar as pernas bem compridas e com isso dar a impressão dela ser mais alta do que realmente é Nos pés, saltinho baixo mais uma vez Surpresa, assim, algumas roupas eu olhei e falei assim, acho que não vai ficar tão bom Porque são roupas que eu não uso pensando nessa teoria Ela foi me explicando E o resultado final foi, me surpreendeu, assim, foi bem legal O que eu mais gostei foi o do terninho E o do vestido, dos três, na verdade eu gostei muito dos três Mas eu gostei, o que eu mais gostei foi o vestido e o terninho Um em cinquenta, um em sessenta, um em setenta, não importa O que importa mesmo é você estar feliz com o próprio corpo Eu, por exemplo, tenho um metro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Eu até jogo vôlei Eu tenho que se levantar doido, então eu tenho que se levantar doido Depende de sacacão E aí